MÚSICA Passamos dos 46, o Náutico na pressão, vem bola para a Grandiária, ouviu o desvio do Araújo, a sobra ainda é do Náutico. Novamente devolução para a Grandiária, o toque, gol do Náutico! Ronaldo Alves subiu, desviou, no finalzinho do jogo, gol do Náutico, Ronaldo Alves comemora, o torcedor faz a festa. Aos 46 minutos, faltando dois para terminar, o Náutico abre o marcador, Ronaldo Alves. Bola levantada na área, folha em cima, desviou, a bola ainda chega a ser tocada pelo goleiro Vitor. O levantamento do Breitner, o desvio do Ronaldo Alves, e o Náutico faz o gol na reta final do jogo. Zagueiro Ronaldo Alves, um para o Náutico, zero para o Grêmio, Mário. Subiu muito, a defesa descuidou isso do Grêmio.